Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um aqui da Grace Podcast. Hoje eu consegui, na agenda atribulada de um dos homens mais difíceis da família Grace, de conseguir a agenda. Meu tio Mois, tu tá aqui na Grace Cor, falando com a gente no podcast. Olha, foi um a oi pra gente conseguir essa entrevista, né? Só porque eu viajo oito meses do ano. Só por isso. Só por isso, amigo. Tá toda hora num lugar. Grace, tá onde? Tô não sei aonde. Tô na hora. Caramba, pelo amor de Deus, arruma uma data aí comigo. Antes da gente começar, eu quero agradecer. Estamos com o patrocinador novo aqui. Olha que legal. Trustfield. Tá? Tem toda essa linha aqui de suplementos. Tem suplemento vegano, barrinha de proteína, que fiquei sabendo que o Grace gosta, né? Vou querer, vou querer. Eu sei que ele vai levar tudo. Isso aqui é a minha. Porque eu viajo, às vezes é difícil. A gente leva uma caixa. Às vezes é difícil de achar no aeroporto. É porque você tá ficando no avião direto, né? Tem que ir vivo disso, barra de proteína. Vamos contar da sua trajetória aí no mundo. Oito meses viajando, o tempo inteiro. Esse ano foi um pouquinho mais, foi oito. Geralmente é sete. Sim. Sete meses do ano. Tem cada dia um lugar do mundo. E saio do avião, eu vou dar aula. E como uma barrinha. Primeiro de aeroporto, eu não aguento mais. Avião, eu não aguento mais. Então, eu prefiro comer uma barra de proteína. Sim, você já leva na bolsa uma barrinha? Já leva comigo. Vem cá, qual a segredo de estar assim? O Grace tá aqui assim, ó. Você olha pra ele, parece que ele tá noventa e três. Quando ele lutava o mesmo shape, Mesmo aprisionomia, tudo igual. Mesmo peso, mesma altura. O aluno mais cio tava falando ali, Cara, parece maior, parece maior. Ele tá mais forte, tá mais... O mesmo peso, mesma altura. Imagina os adversários. Vem cá, os seus adversários, eu fico às vezes vendo o pessoal que lutou lá antes antigamente. A galera fora de forma, né? Totalmente assim. Fora no contexto do atleta mais. Eu não diria que é bem fora de forma, Mas o corpo, fisicamente, estão acabados. Sim. É a forma de treinamento. Ah, você acha que o segredo tá na forma de treinamento? Você se mantendo no shape sempre? Pessoal, pensa que pra você treinar pra uma luta, Eu tenho que brigar todo dia. Vou ter que se acostumar a tomar soco na cara. De jeito nenhum, falo pra eles. Vocês se acostumam a tomar soco. Eu vou me acostumar a dar soco em vocês. Nós fomos feitos um para o outro. Eu me acostumo a bater. Eu vou me acostumar a bater. Não quero apanhar na cara. Mas os caras hoje, tem muitos lutadores que eu vejo, Os caras estão acabados. Não conseguem correr, não conseguem, Mal conseguem andar. Por causa disso. O treino deles é tão forte. Você vê eu treinando, Pô, fala dos caras, Você vai falar, Cadê o resto do treino, Royce? Eu tomo na minha cara, Eu falo, Para, me bateu. Me acertou. Não precisa me bater, não. Tocou na minha cara, Eu falo, Levar isso como se eu tomei um soco. Dei mole. Você usa, tipo, Ah, tomei é como se fosse um nocaute na luta, assim. Como se fosse um apanhei, Tomei, não pode nem botar a mão. Sim. É a arte do crente judício, Que é aprender a se defender. Se defender. Não é chegar lá, Eu bato, você me bate. Eu bato, o mais forte, O mais casca grossa ganha. Tem que saber se defender. Quando você aprendeu com seu pai, Esse já era o treinamento, Isso foi um mudão ao longo do tempo, Porque, assim, Eu já vi várias pessoas da família Também saindo da porrada todo dia Para treinar para uma luta, né? E aí, Como é que você vê essa transformação? Você acha que são linhagens? Como é que você vê? Com meu pai foi assim, Era sempre se defender. Se você não perder, A questão de como é que você vai ganhar a luta. Mas primeiro é não perder. Não entra, O meu pai sempre falou, Não entra pensando em ganhar. Entra para não perder. Essa era a mensagem que ele sempre botava na minha cabeça. Entra para não perder. E quando você lutava, Era uma luta sem tempo, né? Então você consegue ter uma mentalidade de mais para, Ah, vou entrar para não perder. Como é que hoje a gente consegue transferir essa mentalidade para os dias de hoje? Você acha que é um ciclo? Porque tem cinco minutos, Quando fica um pouquinho no chão, Já tem que levantar. Mas hoje virou um show. Não é mais, No início era, Qual é o melhor estilo de luta? Era uma arte contra a outra. Era o Karate contra o Kung Fu, O Jiu-Jitsu contra o Boxe. Hoje é quem é o melhor atleta. Quem está mais bem para quem tem a melhor estratégia. Mas, Tirando isso, O pessoal entra na arte marcial, Não porque ele quer ser campeão do UFC, Quer campeão do Bellator, Quer ser campeão de luta, Porque eles querem lutar. Eles entram para aprender a se defender. E na rua não tem tempo. Sim. Não tem tempo. Então, Não adianta. Não é campeonato, Ponto. Ninguém entra na academia para aprender a marcar ponto. É, Entra, Eu quero me matricular porque eu quero ser campeão mundial. Ninguém entra para isso. Ninguém porque eu quero entrar, Porque eu quero ser campeão do UFC. Sim. Eles, O professor é que prepara o aluno para competir, Na luta, No jiu-jitsu, No campeonato. Mas, Todo mundo entra para aprender a se defender. Que alguma coisa aconteceu com eles. Alguém falou com eles de uma maneira, Eles estiverem com o Luiz Sacerco. Alguém, Ou ele viu, Talvez, A pessoa vê na televisão e se bota naquela posição. Cara, E se fosse comigo, O que eu faria? Aí, Que ficava guardado lá dentro da cabeça dele. Até um amigo falar, Vamos lá treinar o jiu-jitsu, Você vai ficar mais flexível. Você vai fazer exercício. Para, Você quer fazer exercício, Vai correr muito melhor. Quer ficar flexível, Vai fazer yoga. Muito melhor do que o jiu-jitsu. Não, O jiu-jitsu, Aí ele vai, Mas ele não sabe por que ele vai mais isso. Tá guardado lá no fundo da cabeça dele. Ele vem, Pensando, Pô, Vou aprender a me defender. Aí chega aqui, O cara ensina ele a não estar em campeonato, Marcar um ponto. Começa a treinar, Você está lento, Você pode Tomar soco na cara. E guardar, E vai lá, Você vai. E aí, Quando ele treina só para campeonato, Na verdade, Se ele tiver alguma situação na rua, A chance dele não saber se defender é gigante, Não. É muito grande. Não sabe defender. Quando eu comecei a treinar, Desde garotinho, Com o Rollis, Com o Carson, Volta e meia, Os caras faziam a famosa taparia. Sim. A mão aberta, Na época o pessoal usava sunga. Você tinha quantos anos? O cara, Oito, nove anos de idade. É. Os caras faziam na academia da filha do Magalhães, Que é o Rollis e o Carson ali. Segunda, quarta, sexta era o Rollis, Terça, quinta, sábado era o Carson. Os caras voltam e meia se encontravam, A aula hoje vai ser taparia. Os caras tapam na cara. Você tinha que saber se defender. Saber se defender. Saber entrar em clins, Saber botar para baixo, Saber se defender, Se cair por baixo, Se estar por cima, Como é que vai finalizar. Mas era tipo um avalitudo controlado. Os caras brincavam disso. O Crescível, Os primos mais velhos, Brincando disso. Os irmãos mais velhos, Brincando disso. Taparia é um negócio normal na academia. Eu lembro que eu assistia. Eu não participava, não. Acho que eles me aliviavam. Mas eu assisti muito. Como é que foi sua infância? Eu queria falar da sua infância. Você lembra da primeira vez Você vestiu kimono, tatame? Não da primeira vez. Os dois filhos são muito pequenininhos, Não vão lembrar. Hoje em dia a gente tem várias fotos, Mas antigamente não tinha tanto isso. Mas eu lembro, Iando na academia, Aprendendo com Rollis. Aí volta e meia o Rollis. Pequenininho. Pequenininho já. Oito, nove anos de idade. Como é que eram as aulas com Rollis? Porque eu falo com as pessoas da família Que tiveram aula com ele, Elas falam assim, Nossa, era mágico. Eu saía de lá achando Que eu era melhor do mundo. Que eles deixavam e derrubavam. Saía de lá toda, toda. Cara, eu era garotinho demais. Não participava das aulas de grupo. Não era aula especial, particular. Nem com o meu pai. Era tudo aula de grupo. Com o Rickson. Todos eles. Eu tomei aula com todo mundo. Com Carlinhos. Sim. Com o Carlson. Com o próprio Carlson. Às vezes o Rollis estava viajando. Ao invés de ir na segunda, quarta, sexta e terça, quinta e sábado na academia do Carlson. Os alunos do Carlson. Sim. Mas era tudo aula de grupo. Botava mais um na aula de grupo. Não é... Não tem uma atenção especial. Para você, eu vou dar um negócio especial. Vou ensinar um segredo. Não existe segredo. O pessoal pensa... Você é grecia, você aprendeu segredo. Não. A gente aprendia na aula de grupo, junto com as outras. Aham. E aí, quando é que você percebeu, assim, que você seguiria nesse caminho para o resto da vida? Quando eu tenho mais ou menos 14 anos, eu comecei a sentir o poder do jiu-jitsu. Como? Porque agora eu comecei a treinar com os mais velhos, o pessoal mais graduado. E eles já não me finalizavam. Já tinham dificuldade de passar uma guarda. Já eu não dava a dura deles, mas eles também não se davam bem comigo. Já há 14 anos, eu já comecei a sentir essa igualdade. Eu, faixa laranja, de garoto ainda. E eles já treinando com os faixas roxas, com os faixas marrom, de igual. Já, um deles não se davam tão bem assim. Já comecei a sentir, quase mais ou menos 14 anos. 15, 16, comecei a dar aula já. E aí, você já competia? Já tinha um incentivo para a competição ou não? Competia com o Rolls entrar, mas não tinha muito esse negócio de competição na época. Não tinham tantas competições, né? Naquela época. Era uma vida, duas vezes por ano, talvez. Sim. Na academia, isso é uma meia dúzia de academias que existiam, que se juntavam. A gente não tinha esse negócio muito de competição. 16 anos, mais ou menos, comecei a dar aula com o Rickson, com o Roro. O Roro, o Roro já estava nos Estados Unidos. Com o Rickson, com o Helson. No Maitá? Não, na cidade. Ah, na cidade? Depois eu vou te mostrar como é que ficou. Ficou muito legal. Não, a que você tem é a primeira da primeira... Essa eu não conheci. Da Rio Branco... Eu conheci da Rio Branco, mas era só o 18º andar. Ah, entendi. A que você tem é a original. Essa eu não conheci. Entendi. Eu conhecia só quando cortaram... E como é que era essa? Era tudo organizadinho? Tudo organizado também. O meu pai aparecia, o meu pai já não estava dando tanta aula e aparecia só para supervisionar. Era o Carlinhos, quando eu fui para lá, depois que aconteceu o acidente com o Rollers, eu comecei a tomar uma aula particular com o Carlinhos na Rio Branco. E o Rickson dava aula lá também. Então, às vezes, eu tomava aula com o Rickson, mas eu tomei mais aula com o Carlinhos. E aí, você conciliava o estudo com o Jiu-Jitsu? Você estudou? Não tinha estudo? Não tinha nada de estudo. Estudo, estudo a vida. Você quase não foi para a escola, é isso? Quase não fui para a escola. Não sou muito de estudar, não. Mas fiz o estudo da vida. E aí, o tio Elia era tranquilo com isso. Contanto que você estivesse treinando, ele... Estivesse aprendendo. Estivesse aprendendo, ele não... Tudo bem, o Jiu-Jitsu vai... Estuda do lado, é. Aí, como é que você migrou de ser aluno para essa profissão? Mas é aquela história. Se você julgar a habilidade de um peixe de subir a árvore, ele não vale nada. Sim. O Einstein falou isso. Julga o peixe pela habilidade dele de nadar. Não pela habilidade dele de subir a árvore. Sim. O estudo é um primo distante do estudo da vida. Sim. E vem cá. A sua história dentro da sua infância, né? Quantos irmãos total? São uns nove. Nove irmãos. Duas irmãs e sete irmãos. Tá. Mas como vocês me perguntaram, como eu comecei a dar aula, com 16 mais ou menos, mudaram na academia da Rio Branco, para... Aí o Carlinhos saiu, tomou conta da Gracie Barra, criou a Gracie Barra, o Hidson criou a Gracie Maitá. Meu pai virou a Gracie Maitá. Foi ali que comecei a dar aula. Lá no Padreco, já? Já no Padreco. Já no Padreco. Não. Ou no Vasco da Gama. No Vasco da Gama. Vasco da Gama. Pra você ajudar na aula das crianças, pra dar aula pras crianças. Era eu, o Roelho, o Roelho, o Carlinhos ajudando na aula das crianças. Agora voltando pra sua infância. Então são nove irmãos. Só que teve um momento ali que você não conhecia uma parte dos seus irmãos. Conta essa história de que é uma loucura aí. Eu quero entender. Até eu me perco. As pessoas veem, Kira, mas como é que era o negócio? O tio Hélio tinha duas mulheres, duas casas. Como é que foi isso? Pera. 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 Calma. Até me deu uma aula. Pera aqui. A minha filha me perguntou isso. Ela te perguntou também pra entender. Pai, como é que é esse negócio aí? Pai, como é que funcionava isso? Pera. O meu pai estava casado com a Margarida. Teve três filhos com ela. Pera. O Rick, o Roelho, o Helso e o Rickson. Ela não podia ter mais filho. Conheceu minha mãe, que era secretária da academia na época. Não, eu estou conectando. Como eu não sei, mas quando a Margarida descobriu, chegou uma conta de um apartamento, meu pai estava com o nome do meu pai, quando chegou a conta, que ela viu a conta, o meu pai já tinha três filhos. O Roelho, o Roelho, ele riu com a minha mãe. É um atrás do outro. E vocês sabiam que tinham outros irmãos? Não. Você achava que você tinha sua família com seu pai e sua mãe? Eu devia ter dois anos de idade, três anos de idade. Mas seus irmãos também não tinham noção dos outros irmãos? Isso eu nunca perguntei pra eles, não. Eu cresci tendo praticamente duas mães. Então, meu pai, quando explicou pra ela... Aí ele explicou e falou, recebeu a carta e falou, então, meu amor, deixa eu te explicar aqui. Como ele fez, eu não sei. Eu sei que a minha filha olhou e falou, pai, meu avô é savage. Sabe, né? Você vai. Não, eu consigo ir pensando, né? Imagina, eu estou em casa com o Malvino, chega aqui uma... A carta vai confrontar ele, ele vai falar, não. Não, é porque é o seguinte, aqui na esquerda não tem uma casa, com três filhos, eu não sei, eu quebro a casa inteira. Dou um batalhão nele, não sei o que eu faço. Enfim, ele convenceu a Margarida. Tem uma casa aqui, convenceu que tem três. Tem mais três filhos. É melhor ficar todo mundo bem. Foi o que a filha falou. Pera, pai. Vocês são seis. Como é que ele falou pra ela? Ops, errei mais três vezes. Ou fiz um e, ou fiz mais três depois. Como é que eles me colocam isso pra ela? Eu falei, eu não sei, minha filha, mas ele fez mágica. Aí teve mais seis filhos e elas se davam bem? No início, não. A minha mãe era crucificada pela família. Ah, é? Ela era segunda. O pessoal da família falava, não gostava da minha mãe de jeito nenhum. Opa, chegou aqui o negócio bom, hein? Opa. Obrigada, tá? Esse aqui é o... Esse é qual, hein? É o de Vanilla. Royce que esqueci. Chusfiel. Chusfiel de Vanilla? De Vanilla. Ah, esse aqui foi a escolha do Royce, hein? Dá um brinde aqui. Vamos ver se tá aprovado. Vamos ver. Gosto, tá bom. Aprovadíssimo. Chusfiel. Vou começar agora a estar na minha rotina mais frequente. Dorei. Esse aqui é o meu café da manhã. Não tem nada ainda hoje. Sério? Não tem nada. Então tem uma barrinha. Tem tudo. Tá prato aqui pra você hoje, né? Mas continuou que eu vou bebendo aqui o meu café da manhã que eu quero saber, vai. Então, ele, como ele convenceu, a gente chamava ela de mãezinha. Era mãe e mãezinha, sabe? Pra ter diferença. Mãezinha era ela. Mas ela sempre tratou a gente. A gente frequentava a casa tranquilamente. Sempre tratou, achava muito que apresentava a gente como filho. Ah, é? Sempre. E meu filho ficou tudo... Ficou, fim de semana eu passei, todos os fins de semana eu passava na casa de Petrópolis com ela. E... E sua mãe é ok com isso? Tipo... Ah, não tinha o que falar. Alguma coisa o tio Hério falou pra ela que convenceu, né? E ela falou, tá bom. Como ele fez, eu também não sei, não. Isso aí é mágica. Impressionante. Impressionante. Mas, e aí você... Não, mas eu cresci, os irmãos... Os irmãos trouxeram a gente com braços abertos. Os irmãos ficaram marradões. Que eu saiba, ninguém nunca reclamou de nada, não. Caraca, eu fico pensando assim, imagina. Nunca... Os primos mesmo, não com nós, com os filhos. Sempre tratavam a gente, mas a minha mãe foi crucificada durante anos. Muitos anos. Muitos anos por dia, ninguém gostava, ninguém queria falar. Acabou que no final, a Margarida e ela, o menino e ela, ficaram amigas no final da vida. Minha mãe ajudou a tomar conta dela no final da vida. A Margarida faleceu, a Margarida faleceu da idade do meu pai, faleceu antes que ele. Ah, entendi. E a mulher mais nova. Sim. 30 anos mais nova. 30 anos? Agora imagina se o Malvino chega em casa e despeda... Não, para, que eu não gosto de pensar nisso. Isso. Tem uma família... A minha filha é 30 anos mais nova. 30 anos mais nova. Ela nem nasceu ainda. Não, não, não. Ela já está com uns 12, 13 anos aí. Ela nem nasceu ainda. Meu Deus do céu. Não, a gente deve ser isso. Só de pensar, a gente vai olhar o Lepo Malvino hoje e falar assim, ó, você nem pensa e saber a história do meu tio. Não é queira, hein, mas você quer isso, não. Ai, ai, queira muito... Nossa Senhora, enfim. Esquece, senhor. Mas deu certo no final, né? Deu certo. Você vê que no final... Olha a criatura que eles fizeram. Olha só. Né? Ainda bem. Não, eu... Ainda bem que ele fez isso. Pessoal, a gente não ia ter você. Não ia ter o Roy, né? Quem mais? Roker. Roker. Roker, Robin, Risse. Roker, Robin, Risse. Não? Seis adições para a família. No final, dá tudo certo, né? No final, a gente... Eles foram resolvendo e na sapiência do mestre, ele conseguiu convencer o todo mundo. Como? Eu não sei. Impressionante. E você chegou a conversar com o seu pai, sobre isso? Não. Não? Não tive a chance. Porque era natural para você. Era natural, é. Que não tinha por que falar o que aconteceu. É como um negócio, como um briga na família. Briga, não dentro da família. Briga, saber lutar, é tão natural que a gente quase não lhe conversa sobre isso. Sim. O negócio de luta. E briga também na família, assim. Uma briga assim, tipo, ah, começou a discutir, vai lá, sai na mão um pouquinho. Briga um pouquinho, se abraça e volta. É. Isso é o melhor maneiro. E depois fica tudo cerrado. Fica tudo cerrado. Respeito. Respeito. Eu lembro que era pequenininho, assim, uma vez. Aí estava o Renzo, o... Era o Renzo? Não. Era o Ralf e o Ryan. Começaram a discutir. Briga. Trabalha lá. Eu olhando assim, aí o Ralf foi, deu um nocaute no Ryan. Pá, Ryan caiu. Aí, meu avô, para, para, tudo, para, para. Ô, Ryan, pô, levanta sua mão, cara. O que eu já me atravessa? Aí eu, é, tudo bem, tudo bem. É normal, é normal, é normal. E depois de... Vida que segue. Cara, será que isso é o seu novo nome? Meu Deus do céu. Mas é aquela história que eu estava falando mais cedo para os seus alunos. O medo. O medo de que... Na família Grace, eu não conheço ninguém que tenha medo de alguma coisa. Eu não conheço. Só que não, eu tenho medo. Mas para você trabalhar esse medo, né, que você falou assim, o medo é o fruto da sua imaginação. Para você trabalhar esse medo, o que foi incentivado na sua infância, né, no seu dia a dia, para que você pudesse se brindar em relação a isso? É, deixa a criança fazer. Deixa. Uma vez, eu não lembro dessa história. Não lembro. O Roy Lecler, o Roy Lecler não fala sobre isso. Roy Lecler, apartamento do sexto andar. Ela chegou em casa, comprou algum negócio, para ir voltando ao mercado, vizinho, no playground do edifício, desesperado. Ela olhou, subiu no sexto andar, abriu a porta, falou, meus filhos, vem aqui, olha que eu trouxe para vocês. Tranquilo, hein. A gente estava brincando de cavalo, pendurado na janela, no sexto andar, uma perna lá de dentro, uma perna lá de fora da janela, no sexto andar, eu não lembro disso. Um atrás do outro, brincando de cavalo. Se ela chegasse em casa, ela ia começar a se gritar, as caras pular para o lado de lá. Ela veio, a porta tranquila, os filhos, cheguei, a mãe, cheguei, olha o que eu trouxe para vocês. Vocês correram, agora vai para a vela. Dizem que nós apanhamos muito. Eu não lembro. Depois disso, agora vem cá. Esse aí seria aquele vídeo que ia viralizar na internet, né? Que você filma assim, fala, criança andando ali na varapeite, você fica apavorado. Eu tinha medo. A gente não cresce com medo. Medo de quê? Entendeu? Então, o medo, não existe. A criança, hoje, como adulto, se você botar a perna na janela, se sentar, já tu vai ficar com medo. Mas lá, a família Gracie, a gente deixa. Olha o Renzo, o neto dele lá. As loucuinhas que ele faz. Sim. Deixa o moleque fazer, deixa, vai, faz, faz, pula, pode pular. Mas se cair, bater de cabeça na parede, a gente resolve isso depois. Medo? A gente, na família, a gente deixa. Então, o tio Hélio já ia deixando, vai, sobe no cavalo, corre ali, mexe no cachorro, sei lá. Muita gente cresce com esse negócio, não, não pode deixar, não toca no cavalo, não chega perto, o cavalo vai te morder, vai te dar um coice. Os próprios pais, as pessoas, elas colocam muito medo na criança, a criança vai fazer não sei o que, não, cuidado, cuidado, não vai, olha. Desce, vai cair, a criança cresce criando esse medo, que não existe. A criança não tem medo de botar uma panela quente, porque ela não sabe que está quente. Você fala, está quente, ela não sabe o que é isso, ela vai, toca, ai, queimou, mas não está com medo, não tem medo. Você fala, não, não toca, tem medo, não toca, está quente, não pode tocar, não pode tocar, a criança começa a crescer assim, cara, não posso tocar, isso aqui está quente, mas eu estou dizendo que não está quente, ah, não sei, como é que você sabe que não está quente? Talvez esquentou. Mas você conseguiu replicar isso com seus filhos? Todos eles. Todos eles. Todos eles. E como é que foi, por exemplo, porque você casou, você tem com a mesma mulher, não é? Os filhos? Quatro. Não fez que nem ter pai. Não, com uma. Então, questão de curva. E aí, ela, como é que você faz com uma pessoa, sua mulher é americana, sua ex-mulher? Americano. Como é que você faz para ela entender essa cultura, que é diferente? Foi difícil ou não? Você foi natural para ela, assim, também? Ela foi aceitando? Não, vai, deixa, deixa, Às vezes, eu entrava no avião viajando, os quatro pequenos. A aerolínea botava a gente, tudo separado, cada um numa cadeia, num avião. As aerobuses, ai, meu Deus, mas que eu estou pequena, tem que botar junto com vocês, aqui do seu lado. Falei, para, para, deixa lá, alguém vai tomar conta para mim. São cinco horas de voo, deixa alguém tomar conta para mim. Eu não acredito. Deixar o homem que se virar para poder... Eu não acredito, você vai deixar a sua criança, deixa, alguém faz um babysitting para mim, faz um babá para mim, durante as quatro cinco horas, eu vou dormir tranquilo aqui. Sem, então, é. Deixa fazer, deixa, se vira. Sim. Mas estou sempre ali, de longe, observado, tomando comens, para ter certeza que nada vai dar errado. É, você vai, claro, podando, mas deixando eles livres para poder experimentar as coisas. Deixa, deixa fazer, deixa subir, deixa correr, deixa subir no cavalo. E vem cá, todos os seus filhos moram nos Estados Unidos? Vocês são americanos todos? Todos americanos, mas o Brasil é americano, tem um duplo... Tem dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade. aí você teve essa coisa toda, ficou, conheceu mais irmãos, começou a dar aula, e como é que foi esse estado para você ir para os Estados Unidos? Tinha uma missão, assim, tipo, ah, estou indo porque eu preciso espalhar os vídeos que eu não lendo? Tinha uma coisa, assim, que o Hélio falava muito com vocês? O Rory já estava nos Estados Unidos. O Rory veio de férias no Brasil, estava com quase que duas crianças dele lá, pequenininho, o Hélio e o Renner, o pequenininho, e eu brinquei com os garotos, tomava conta dos garotos, o Rory saía, deixava eles comigo na casa, ou com 16, 17 anos, 16 anos, deixava eles comigo, não, vai, pode sair, vai, fazia o que tem que fazer, eu tomava conta das crianças. A mulher dele, na época, a Suzana, quando voltaram aos Estados Unidos, ela falou, cara, eu preciso de ajuda. Quando eu trazer o Royce, para me ajudar a tomar conta das crianças, quando o Rory fez a oferta para o meu pai, meu pai falou, leva, pode levar. Mas você foi para cuidar do Rory ou do Renner? Fui para cuidar de tomar conta deles. O Renner pequenininho, ela estava grávida do Halleck na época. Isso era, que faixa? Faixa roxo? Era faixa preta, peguei a faixa preta no dia que eu fui para os Estados Unidos, com 17 anos. Você ficou com a faixa preta com 17 anos? Quando eu fui para os Estados Unidos. Peguei para lutar um campeonato. Um campeonato aqui no Rio? No Rio. Acabou o campeonato e fui para os Estados Unidos. Entendi. Direto do campeonato para o aeroporto. Já de mala pronta, e eu peguei. Vou lutar aqui, vou... Vou fazer um minutinho aqui e vou para o aeroporto. Acabou o campeonato, fui para o aeroporto. E aqui nessa situação, tinha muita briga ali que você participava? onde tinha uns desafios, o povo lá, briga, desafios. Eu era garoto, cara. O Rikson, quando lutou com o Zulu, eu não podia entrar, porque eu era menor de idade. Parece que só podia entrar com 16 anos. Eu tinha 15 na época. Nem podia nem ver. Fiquei vendo uma brechinha de uma porta de longe, do lado de fora do estádio, olhando, cara. Sim. Não podia entrar. Sim. Mas você via, assistia? Assistia. O tempo todo, a luta, aquela... Como é que chama? Aquela briga que teve que o Rollis foi lá na na Naja. Sim. Na casinha Naja. Você foi também? Eu não fui. Ah, você não foi? Eu estava na casa do meu pai com o Roller, com o Rikson. A gente estava lá esperando. O Rollis falou que ia passar lá, pegar a gente e ir. Só que ele mudou de ideia e foi direto. Mas você estava pronto, vai aí. Passaram no meu pai na volta para contar como é que foi. Entendi. Aquele negócio que aconteceu na Barra, que o Rikson e o Boyle abrigaram lá na Barra uma vez, no Kevamar. Teve uma briga que eles arrumaram lá, os caras lá no local da Kevamar. Arrumaram a briga, juntaram eles lá. Uma semana depois, essa eu estava. Nós fomos lá, fechamos a praia. Quem estava na areia, quem estava na água foi preso. Mas aí você era garotinho, entendi. Eu tinha 15, 16 anos também e estava junto. Vi crescendo vendo isso. Mas não teve nenhuma situação direta com você aqui? Comigo não. Nunca briguei na rua. Nunca tive a chance. Por quê? Nem nos Estados Unidos. Mas não tem uma história que o cara passou de casa, ele deu um dedo no meio? Ah, isso é o tempo todo. Isso é o tempo todo. Não, os caras... Como é que foi isso? Nunca briguei, mas nunca fugi de uma briga. Ela vai para aquele lugar. Aí pare... Não, vai a tua mãe. O cara já lia na minha cabeça, escrito na testa, não mexe com isso, que isso é perigoso. Só no olhar já muda. Mas esse caso, o cara passou de carro do teu lado, mandou o dedo no meio? Não, eu passei de carro. O cara ia atravessar a rua com o cachorrinho dele, eu passei de carro, estava acima do espírito do limite de velocidade, o cara parou, e quando eu passei, ele botou o dedo para mim. Aí você deu o ré? Parei, já dei a ré, já baixei o vírus, já tirei o cinto, a porta já estava aberta, já abri a porta, dei o cinto, falei, como é que é? Não, está aí você, no limite de velocidade, e o cara, você não me conhece, você não sabe o que eu faço. está fazendo esse especiato teu de dar o dedo, não é legal. Não, mas você está do limite de velocidade. Dois erros não fazem o certo. Sim, eu estou acima de velocidade, mas não te dá o direito de me dar o dedo fazer isso para mim. Então, está bom, então eu estou errado. Eu falei, não, não é questão de quem está errado, se impugna. Eu falei, isso é nos Estados Unidos. Ah, é questão de você não me conhece, você não sabe o que eu sou, você não sabe o que eu posso fazer. Então, não faz isso outra vez. Tá bom, tá bom, tá bom. Acabou que ele acalmou, deixa então, deixa. Eu fui devagarinho, fui embora. Fecha a porta, sobe a janela. A gente não quer no pau. Vou mandar o dedo, logo sai o Royce do carro. Mas na época, você não era famoso, não é certo? Foi antes do UFC. Foi antes do UFC isso. Um cara não conhecia, não tinha? Sim. Hoje em dia, você sai na rua, o pessoal já fica, você sente que o pessoal trava um pouco, de arrumar qualquer confusão com você, ou às vezes querem implicar para ver se você, para te testar? Muita gente não reconhece que o seu passo tão discreto, tão anda abaixo do radar, que o pessoal nem vê. Somente hoje, todo mundo está no celular, ninguém nem olha para a cara de ninguém. Tanto que alguém quando reconhece, eu até falo, cara, obrigado por ter reconhecido. Isso quer dizer que você está de olho em todo mundo, está vendo o que está acontecendo. Sim. Mas, geralmente, se eu vejo, às vezes até mesmo um seminário, um cara, aquela cara já... você sente uma energia onde... Sendo diferente, eu já vou chegar em cima logo. Está tudo certo? Está tudo bem? Prazer. Vou apresentar lá para eles, já saberem que eu vi ele, que eu vi ele em você. Já ele muda, a reação muda. Não, está tudo certo, tudo bem. Já queima a pessoa. Às vezes no show de luta, no Belo Ator, no UFC, às vezes eu sinto um desse assim, eu vou chegar logo em cima. Já encurto logo a distância. Já vou entrar logo em clins sem ele saber. Já encurtei a distância. É muito bom, porque você já se antecipa, né? Já se antecipa, já como é que é? Tudo bem? Está tudo certo? Estou te vendo? Sim. Você viu alguma coisa? Está tudo bem? Me apresentam? Não, não, não sei quem é. Já quebrou, já. Eu já sinto pela reação dele. Se tem alguma coisa contra, eu citar a favor. Sim. Geralmente a favor. Ainda bem. Vem cá, aí você chega nos Estados Unidos, cuida do Rio e do Rene, e começa a dar aula, nesse momento também. Você fazia tudo, né? Tipo, você cuidava das crianças, você dava a aula. Você devia fazer outro emprego? Era... Ou não? Nunca tive. Nunca tive. É o único emprego que eu fiz. Com 56 anos, com o mesmo emprego. Não, foi... Dava aula, eu tomava conta das crianças. Segunda, quarta e sexta, o Rony ia para Hollywood, trabalhava em Hollywood. Terça, quinta e sábado, ele dava aula. Então, quando ele começou, quando ele dava aula, eu ficava ali assistindo. Quando ele ia para Hollywood, eu comecei a dar aula no lugar dele. Falava três palavras. stop like this. Para. Faz assim. Três palavras, dava aula de jiu-jitsu. É só repetindo ali os movimentos. Repetir o movimento, fazer... Mímica, né? Tipo... Fazia... É. Para a pessoa copiar isso. Eu fazia. Os caras já tomavam aula. Não eram iniciantes. Já tomava aula com o Rony. Então, eu fazia o programa de defesa pessoal com eles. Se fazer alguma coisa errada, stop. Para. Faz assim. Pegava a mão do cara, botava no local. ou eu fazia nele. Mas se comunicava com três palavras. Como é que a pessoa faz para aprender com você, Roys? Eu queria que tenha um curso online seu. Onde é que você vai fazer? Eu só meia. O que você acha de curso online? Online? Não. O que eu vou fazer agora... Eu acabei de falar de ter uma reunião que eu faço todo ano, duas vezes por ano. Convidei para ele lá. Eu quero ir. Eu quero ir. O teste de faixa preta que a gente faz. Cara, vai ficar... Vai falar... Que maneiro. Eu quero muito ir. Então, eu vou fazer... Eu acabei de falar com meus faixas pretas que esquecem, às vezes, passam tanto tempo, tanto tempo distante que, às vezes, esquecem um detalhe. Às vezes, nem esquecem. É porque, às vezes, você deixa passar alguns detalhezinhos e aí você não tem onde você vai procurar para relembrar isso. Isso. E o problema que eu mais estou tendo agora é o que eu vejo é amanhã, por exemplo, uma pessoa maior de tamanho. Sim. Não consegue fazer uma posição de uma maneira, uma chave de braço da montada, botar de duas mãos no peito, pular e passar a perna. Então, você adapta para aquela pessoa. Para aquela pessoa, eu entendo. mas aí um aluno vem e vê e fala, para aí, que movimento é esse? Posso aprender esse também? Aí você começa a ensinar. Tá bom, vou ensinar para o aluno, para o outro aluno, a adaptação. aí você começa a ensinar a adaptação do movimento, não o movimento. Mas se você não souber o movimento, não tem como você fazer a adaptação. Tem que saber um tudo. Então, o problema que eu estou tendo agora para os meus, eles estão começando a querer ensinar a adaptação. E qual é a solução? Volta. Não muda a receita. Qual é a receita? Mas como é que a pessoa vai saber a sua receita se ela não tem o curso online, por exemplo? Eu vi isso num italiano na televisão ao vivo, o cara falando o negócio de receita. Aí a repórter falou, não, não, não. O que eu gosto da minha... No jeito que eu faço a minha massa, a minha pasta aqui, eu boto isso, eu boto aquilo. O cara não dá ao vivo. O cara olhou para ela e falou, não muda a minha receita, por favor. Isso já não é... Você me pediu para eu fazer uma receita, o cara da hora chama a atenção do gato, morre de rir, do jeito que ele fala. Você pediu uma receita, eu estou te dando a receita, você está começando a mudar a receita? Sim. É como eu... Por exemplo, aqui o pessoal para entender melhor, eu vou te ensinar a fazer um empadão de frango. Você tem que botar esse empadão 30 minutos no forno a 350 graus. Eu sei que você gosta de empadão de frango. Mas... Por isso que você está falando essa receita, né? Mas eu estou com pressa. Então, eu vou botar o empadão de frango a 200 graus por... Ameia... a 500 graus por 20 minutos ao invés de 30 minutos. Cara, vai queimar, não vai ficar certo, não vai dar certo. Mudou já a temperatura, mudou o tempo, não vai dar mais certo. Aí vai sair errado, vai falar, cara, não está igual o teu, está ruim. Entendeu? Então, não muda a receita, deixa como está. A adaptação, cada um tem um estilo de luta, de como fazer o movimento. o mesmo movimento. Por exemplo, o boxe. Você vai aprender a lutar com o boxe. Eu posso te ensinar o boxe. Se você me pedir para ensinar como lutar com o Mike Tyson, não tem como, só tem o Mike Tyson. Me ensina a lutar com o Roger. Não tem como, só tem o Roger. Eu posso te ensinar Jiu-Jitsu, não como lutar como você queira, só tem o Akira. Eu posso te ensinar a chave de braço, o sinal de chave de braço, a passagem de guarda. Não como a Akira faz. Isso é dela. Entendeu? Sim. Então, o pessoal, às vezes, começa a mudar a receita. Eu falei, para, ao invés de ensinar online... Nem sempre, como uma pessoa faz, é o que vai dar certo para todo mundo. Tem o básico. Tem o básico. Você tem que ter o foundation, né? Foundation, fundamentos. Fundamentos, né? É. A base sólida ali, né? A base, tem que ter essa base. Se eu não tiver essa base, você não tem como fazer, criar adaptação. Sim. O sinal começou a ensinar a adaptação, ao invés de ensinar o básico. Então, comecei, falei com eles, agora daqui para frente, uma vez ou duas vezes por ano, uma ou duas vezes por ano, a gente vai ter que se encontrar, tudo bom, e fazer uma aula para rever os detalhes. O dedo vai assim ou vai assim? O soco, você defende assim ou assim? O meu caso te deu um soco. Estou aqui, mandou a mão na minha cara. Eu vou fazer assim ou fazer assim? Entendeu? É que quebra o dedo, né? Quebra o dedo. Ah, você não vai. Detalhezinhos que os caras começam a esquecer. Não, mas o cara queria fazer isso. Então, por isso que eu ensinei assim, cara, não muda. Deixa a adaptação para depois. Ensina e aprende o ensino básico. Sim. Você acha que esse é o segredo para você ser um bom professor? Sim. Estar atento ao básico, ao fundamento e aí como que você, por exemplo, eu tinha uma aula particular para você, né? E, pô, você foi um dos melhores professores que eu já tive aula. A sua leveza em aplicar o movimento é algo que te deixa confortável para aprender. Eu, por exemplo, às vezes eu vou aprender com algumas pessoas que eles já pegam assim, caraca, vai me machucar ou vai me ensinar uma posição? Então, assim, você não, você tem essa leveza, você consegue levar a pessoa para fazer em qualquer movimento e você leva qualquer perfil para praticar ele bem. E aí eu fiquei impressionada com isso, como é que o Royce ensina, né? Como é que ele consegue de vários perfis fazer a pessoa praticar a mesma técnica. Como é que você vê que esse, como que foi seu diferencial para chegar nesse nível? Aprendi muito com o Royce mais até do que o meu pai. Eu morei com o Royce durante anos. Mas, era a primeira vez, às vezes você bota os alunos para fazerem os dois alunos menorzinhos, às vezes tem dificuldade em fazer com o cara aqui, com o maior. Eu vou lá, paro, eu faço com o menor, que eu vou posicionar o menor na posição. Ele nem sabe que eu estou posicionando ele. Eu me posiciono na posição. Agora ele já sabe. já gravou. Ok, aqui é o local. É assim que faz. Você segura aqui, você não segura aqui. Então, eu boto a mão do cara no local certo, sem ele saber. Ao invés de ele botar, ou ele botar a mão, eu boto a mão dele, ou eu boto o corpo dele na mão no lugar certo. Então, ele já faz isso uma, duas vezes. Agora ele vai, faz com o grande. Agora ele funciona, porque agora ele já sabe como se posicionar. esse é que é o segredo. Não é eu segurar difícil, que no dia da luta ele vai fazer, o adversário vai fazer difícil, mas se ele não sabe, pois é. Então eu faço com a leveza, devagarinho eu moldo ele. Esse é o local, esse é o local. Faço isso várias vezes, agora vai e faz. Ele vai e faz sozinho. Já eu não estou dizendo nome, eu estou ensinando o subconsciente dele, como o meu pai falava. Isso o tio Hélio já fazia, né? Foi o que ele já faz, sempre falou isso para a gente, você tem que se assinar o subconsciente da pessoa. Por isso que ele nunca deu nome para os movimentos. Legal, vamos saber isso. Agora, por que você não tem curso online? Me explica. Por que? Olha, vai dizer para a gente, você é contra curso online? É difícil online, é difícil. Você pode, com um livro, com um curso online, dar uma ideia, mas outra vez, se o agressor do outro lado, muitas vezes, eu não estou ensinando o cara a se defender do movimento, mas eu estou ensinando o adversário como fazer o soco. Às vezes, você ensina a defesa de soco, aí vem um outro, você vai defender o soco, aí eu sou o aluno, eu vou dar o soco, eu faço assim, né? Cara, o amigo, ninguém dá soco assim, como criança também. Eu vou por trás da criança, eu pego o braço da criança e faço a mímica do soco. O cara tem uma chance de se nocautear, ele não vai fazer isso. Aí eu venho e falo, cara, eu vou dar o soco, a pessoa normal, vai dar o soco assim, a pessoa normal, vai dar o soco assim, assim, não vai fazer isso. Eu vou dizer, se eu fizer o soco assim, cara, ninguém dá soco assim. é mais difícil ensinar às vezes a pessoa como agredir do que como defender. Se não houver, você falava, se não houver uma agressão correta, não há uma defesa. Sim. Então o cara vier... Você tem que ensinar como ser o agressor também. É o cara te dar um soco de longe. Então defende. Não tem como te acertar daqui, vou defender o quê? O cara tem que... Eu, como agressor, tenho que conhecer a distância para chegar perto, para botar a mão em você. Como é que vou te dar um chute se eu estou do outro lado da rua? Não tem como defender. Defende. E se o cara te empurrar e correr, como é que você vai defender? Cara, o cara está com medo de mim. O problema é quando o cara me empurra e não está com medo de mim. Aí é que eu tenho que me defender. Sim. Mas se o cara te tocar assim, como é que você defende? Cara, ensinar essa parte online é que é difícil. Entendi. Ensinar o agressor, formar o agressor, vamos dizer. Agora, como é que você faz para organizar todos os seus professores? Quanto acadêmico você tem hoje? Umas 50. 50. Muita gente, né? Para você organizar que todos sigam o seu padrão de ensino, a cultura dentro do seu espaço. Como é que você organiza isso? Todo mundo tem que vir fazer um curso de uma semana, no mínimo uma semana. Por ano? Pela primeira vez. Pela primeira vez. Depois disso, eles vieram para voltar, mas muitos não estão voltando, por isso que eu vou fazer mandatório. Todos eles têm que voltar agora uma vez ou duas vezes. Não estou decidindo ainda se vai ser uma ou duas vezes por ano. Talvez eu faça um na West Coast, um na East Coast, nos Estados Unidos. Parte de Nova York, parte da Califórnia. talvez um pelo parte da Califórnia do Norte, outro mais do lado oeste ou oeste. Estou decidindo ainda. Mas depois, esse fim de semana, esse último fim de semana, eu notei, Lúcio. Fim de semana passada que eu tive teste de faixa preta. Você acha importante ter testes para todas as faixas do Jiu-Jitsu? Não bem o teste, mas aí o professor tem que conhecer o aluno. Não é por tempo, não é por número de aulas, não é por valentia, porque ele é casca-brossa que ganha campeonato. Quais são os critérios para você passar um aluno para uma outra faixa? Ele tem que conhecer os movimentos, mais de qualquer outra coisa. Se você botar um aluno que tem muito dinheiro, toma aula particular todo dia, três vezes por dia, mas tem um outro que não é tão... não tem financiamento, que só pode vir uma vez por semana, mas é o maior casca-grossa. O outro daqui não é tão casca-grossa. O desse aqui que vem uma vez por semana, bate, o que vem três vezes por dia é porque ele é atleta. Esse aqui já não é tão atleta. É difícil pelo número de aulas, é difícil pela competição, que esse aqui é competidor. Eu acredito que o cara tem que conhecer, pelo conhecimento da arte. então esse aqui é o casca-grossa que está ganhando o campeonato. Se ele não tiver o conhecimento, você deixa ele... Não vai passar. Mas esse aqui que está ali focado em evoluir tecnicamente, não vai passar. Então, eu não posso julgar um com um que é casca-grossa, garoto novo, mas não sabe, mas ganha na força. Eu não posso graduar ele, mas ele não conhece, não sabe sair de uma gravata, não sabe defender o seu. O outro já não é competidor, já não é pessoa mais tranquila, não está aqui para competição, quer aprender para se defender, se aconteceu alguma coisa. Esse talvez suba mais rápido, está aprendendo. O outro está lutando. eu não posso botar o Carlos numa categoria dessa equipe para lutar, porque não é um negócio de ele. É porque é uma dificuldade que a gente tem hoje, eu vejo, com a beira escola, que às vezes aparecem umas faixas pretas. São faixas pretas? Falar de quem? Ele fala o nome de alguém que a gente não conhece. Quando ele vem para a aula, a pessoa não sabe quase nada. Tem vários gaps técnicos ali, furios no jogo. Como é que ele chegou à faixa preta? Porque cada academia tem o seu modo de graduar. Você acha que tinha que ter uma, sei lá, uma regra geral do jiu-jitsu? Ou não, você acha que... Acho. Seria importante, ter o básico, o mínimo que a pessoa precisa entregar para poder passar de faixa? Hoje o pessoal ganha a faixa porque ganha campeonato. Sim. Ou porque está na academia duro de treino. Pega um multa livre olímpico, um wrestler desse, casca grossa, bota ele no campeonato de jiu-jitsu, de kimono. Vai ser difícil. Bota ele com faixa preta, vai ter muito faixa preta, vai com o maior bloco com ele. As caras até ganharem de muita faixa preta. Vai derrubar, vai cair por cima, 10 minutos, o regra não tem, o cara tem o gás para ficar ali 10 minutos, vai amarrar a luta. se não pegar, ele ganha o que deu uma queda. Nunca treinou hoje a sua vida. Aposto muito numa luta livre olímpica desse. Vai ter muito faixa preta. Se pega um All American, o cara... Vai pegar, se pegar um cara que é o elite, o número um do jiu-jitsu hoje, vai chegar a ganhar dele, do wrestler. Mas a maioria não vai ganhar, não. A maioria vai perder. inclusive eu. Botar um cara desse, um caixa grossa, faixa preta, um caixa grossa de wrestling. Ele vai me botar para baixo, vai me segurar 10 minutos, caixa grossa. Foi regra de campeonato. Regra de campeonato, eu não vou conseguir... Se eu não conseguir finalizar, eu vou perder. Perdi. Isso quer dizer que ele sabe mais jiu-jitsu do que eu? Sim. Ele está, estão julgando agora como atleta. Ele como atleta, vai me derrubar, vai ganhar por cima, ter uma noçãozinha básica que é uma chave de braço, que é o escutor falar do tal do triângulo. É que o que acontece no meu fechado, se segura ali, se amarra, se agarra em mim, 10 minutos, por causa do tempo, eu perdi. Cara, você não pode julgar assim. É pelo... O meu pai mesmo falava. 95 anos, cara, não tem como eu competir hoje? Como é que eu vou me julgar pela competição? É. Tira a idade, vai me julgar pela competição? Julgo pela... Pelo... Pelo knowledge. Conhecimento técnico, Conhecimento técnico. Mas aí você acha, assim, como que você vê, como que seria... Não sei, porque eu fico pensando, assim, como que a gente poderia organizar e ter essa base do jiu-jitsu, do que seria importante para você evoluir, a faixa azul, roxa, marrom e preta. Você vê alguma luz no fim do túnel, assim, no que que seria... Como que pode... As pessoas podem se influenciar para buscar esse conhecimento? Entendeu? Porque eu acho que tem muita gente que está assistindo a gente que mora em lugares que às vezes não tem tanto acesso a professores de nomás. E eles ficam assim, tá, mas como é que eu vou ter acesso a isso? Como é que eu vou graduar os meus alunos? Né? Qual é o critério que eles podem usar? Bem, é que aprende com você. O critério seria, aí, a questão de criar esses movimentos que ele tem que saber. Claro, tem que ter um certo número de aulas, senão, tem algum cara muito inteligente em uma aula, ele gravou tudo. Memorizou tudo, não é um jogo de memória. É, de repente, o número mínimo de aulas e as técnicas que a professora precisa saber. Sim, o número mínimo de aulas com essas técnicas para a faixa azul, adiciona. Como o Karate faz. Sim. O Karate, ele tem que saber o número de katas para uma primeira faixa. Na segunda faixa, ele tem que saber esse da primeira e esse da segunda. Tem que fazer o kata de todos eles. Na terceira faixa, já aumentou o número. Não é só saber o número da terceira e esquecer esses aqui. Tem que fazer todas no Karate. Tá, quando? Para chegar a faixa preta, você tem que fazer o número só aumenta. Ele não é estágios. Sim. Ele só aumenta. Sim. Tem que fazer mais ou menos assim. A defesa pessoal, o pessoal que ganha a faixa preta hoje, não sabe o sistema de defesa. É como o Mike Tyson entrar numa cara de mídia de Karate, nocautear todos os Karatecas, isso não faz ele ser um faixa preta de Karate. Sim. Faz ele ser um bom montador, um bom monteador. mas ele não sabe, não é Karatec, ele não sabe os Katas, não sabe o sistema do Karate. Sim. É o que está acontecendo, é o que aconteceu agora no Jiu Jitsu. O pessoal ganha a faixa preta, chega, ganha, graduado até a faixa preta. as pessoas não sabem, às vezes dá uma queda. Não sabe, mas ganha todos os campeonatos, várias medalhas. Não sabe, sabe jogar a gravata, não sabe defender um soco, não sabe um bear, como é que chama, um bear hug, um abraço ali, um abraço por cima dos braços, pelas costas, não sabe se defender, não sabe sair. tem que criar um sistema que os meus fazem. Os seus produtos da academia. Faixa azul, todo mundo já sabe o sistema de defesa pessoal. Sim. Faixa roxa, continua, está melhor. A diferença entre faixa azul e faixa roxa é o tempo. A faixa azul ainda está pensando um pouco, espera, espera aqui, você segurou assim, tá, então vou fazer. Faixa roxa já está mais, faixa marrom já está mais, faixa preta, tem que saber como a dieta grecia. Para você baixar a preta nossa, os caras têm que saber a dieta grecia. Ah, é? É como fazer uma pergunta, fazer essas perguntas. Se amanhã eu fizer um um protein shake, esse aqui, eu tenho vanila e proteína, botei... Água de coco. Água de coco, botei banana e mel. O mel não combina com a banana. A pergunta é simples. Sim. O cara... A resposta do cara? Vanila, água de coco, vanila e proteína, água de coco, banana e mel. Banana... Não, não combina. Eu vejo ele folheando as páginas na cabeça. Ele não sabe, ele memorizou. Sim. Eu até falo, cara, eu já conheço. A mesma coisa na defesa pessoal, quando o cara memoriza e quando o cara sabe. É, mas quando você faz isso, é bom? Porque a pessoa, ela não foca somente no aprendizado, né, da técnica, mas no lifestyle como um todo, né, de cuidar da saúde, de se alimentar bem, de trabalhar a mente, de ter um todo ali por trás, né, do ensinamento. para ser faixa preta nosso, tem que ser, tem que saber tudo. Eu tenho que ter, tem que saber. E a dieta gris, você segue, né? Sim. Certinho. O dia eu levei o rosto para comer, eu acho que eu fui um japonês. Aí ele, não, um shoyu aqui, não sei o que, não sei o que, eu, eu, calma, tá me mudando. Vem, cara, você vai comer? Muita gente. Esse aqui não comia, eu vou comer esse, não posso comer esse. eu vou comer agora um suco de não sei o que, com não sei o que. Eu falei, mas, eu vou jantar isso? é, mas, eu vou jantar, vai ser esse. Tá bom, tudo certo. Você está no shape total. Agora, falando umas coisas curiosas aí, fiquei sabendo que teve uma vez, você teve um, uma, um probleminha com o Anderson Silva. Adoro o Anderson Silva. Chegou um tempo que explicava, o Anderson Silva, os filhos dele estudaram com os meus filhos. Ah, é? Era o Anderson Silva, o Lioto, o Verdun, e eu morando, na mesma esquina. E eu moro, um do lado do outro. O Rix também estava, o Rix também. É Palos Verdes? É Palos Verdes, todo mundo ali junto. Todo mundo mora ali no Palos Verdes? O Anderson e o Verdun, e o Lioto, eram dotados na rua, praticamente, um bloco de distância. Eram vizinhos. Vizinhos. As crianças estudavam todas juntos. As crianças do Anderson Silva estudaram com os meus filhos, na mesma escola. Legal. Mas o Anderson Silva fez uma gracinha na internet, uma vez, me imitando, me imitando, me imitando, me imitando, me imitando. Eu gostei muito. Ele imitou bem ou não? Não. Fazer uma graça. Eu falei, cara, eu estava lá em Abu Dhabi. Quem é que quer lutar? O Renzo quer lutar? Não. Era o Renzo que quer lutar, eu acho. Eu fui lá, depois de seu, deu trabalho. O Matt Hill, né? Fui com o Matt Hill, o escritor foi. 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 E eu mudaram. Eu fui lá, passei, tinha um press conference, eu cheguei, estava lá dando seminário, depois do seminário, fui lá com os meus alunos, os caras que iam ir lá, e fomos lá. Passei, eu apertei a mão dos caras, o Renzo não estava, a gente tinha saído fora, o Renzo e o Matt Hill tinham saído fora, mas o Anderson Silva estava lá. Eu passei, apertei a mão dele, apertei a mão dos caras, cumprientei todo mundo, eu estava indo embora, eu lembrei. E ele, para. Eu voltei, fui lá, eu falei de novo, eu voltei, vem cá, Anderson. Ela, gracinha que tu fez, cara, não, não, desculpa, minhas porra, por todo o respeito. Não, desculpa, pô, estava brincando. Cara, brincadeira, eu não gostei muito de não. Ele, não, deixa para lá, então, deixa, ele, voa. Sendo que ele era o campeão do C, na época. Ele era o cara que estava nocauteando todo mundo, e falou, ah, eu gostei dessa gracina. Cara, pode ser qualquer um, pode ser qualquer um. Mas, Eu vou puxar esse vídeo, galera, puxa esse vídeo na internet, quero ver. Rolou isso, Rolou isso, Rolou isso. E a batada da cabeça vai entrar no gato. Rolou isso, foi na boa, foi na boa. Come a proteína, olha, que eu vou ter um tipo do feixe, não tomou pouco meu, nem o almoço. Você chegou ontem? É isso aqui, cheguei ontem, cheguei ontem, cheguei ontem, cheguei ontem, já fui, já fui da aula ontem, já cheguei, nem lembro quando é que eu cheguei, cara, cheguei ontem, parece que eu estou aqui no Rio já há uma semana já, mas foi ontem. Encontrou uma galera, já chegou, já tinha o seu seminário que eu não pude vir por causa que teve o... Cancelamento do voo, mas a gente vai adiar para dezembro. Cancelamento do voo, vamos adiar, é, para de dezembro. Pode comer agora, a gente dá um intervalo aqui, pessoal, aproveitar o seguinte, se inscreve aqui no canal, tá? Comenta aqui o que vocês estão achando, mandem as perguntas para nós, porque agora ele vai ter que voltar aqui na Gascol em dezembro, entendeu? Então, se eu esquecer alguma pergunta agora, a gente faz de novo desenhar o que eu boto aqui para vocês. Eu vou estar aqui com vocês, eu era para vir de férias só, a filha que está organizando essa viagem, ela falou, pai, você não vai dar aula nenhuma não, né? Eu falei, olha minha filha, eu tive que adiar uma aula, ela, poxa pai, já reclamou, eu falei, mas é na casa, na casa de mim é tua prima, ela falou, então tá bom, ela quer vir para conhecer os primos todos, ela quer conhecer todo mundo da família, quer conhecer, a família Grês é muito grande, gente, por exemplo, a sua filha, acho que eu nunca encontrei com ela, só vejo na internet, pelo seu post, que eu vejo, ou seja, eu conheço ela pela internet, entendeu? às vezes não passando a rua, poxa, o seu primo, não sei o que, também já conheceu várias dessas comigo, virata, muita força, barrinha aí, bem gostosa, pode ter uma de, always, colagem, por fim, just feel, cruxed cream, um cacauzinho aqui em cima, leve o suco, assim, cheio, olha, tem, tem, tem que se adorar do almoço, pessoal, tem que dar uma, né, tem que dar um break, tem que dar um break, aqui pra gente, o pessoal da equipe, quer, quer, vamos lá, 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 é novo? chega eu tô bonitinho de morar umas outras coisas pra casa também a história do trenzinho ver esse que tem que inventou isso foi na hora de sair e não sei que o primeiro nem foi foi onde sair cara esse negócio de energia pegar energia de um do outro passar um outro aconteceu de se alinhamos aqui para sair ao invés de sair de mão baixa já botamos mão no ombro então vamos não foi sem combinar vocês foram vão entrar já para pegar a energia de um do outro aconteceu mas é por causa da energia de transferir de um para o outro e deu certo né foi o que o rickson falou antes do primeiro assim ele falou pra mim um dia antes tava ele e o sérgio se veita então vamos sair do cara na hora da manhã vamos entrar lá dentro nós não vamos estar com você vamos estar em espírito a gente vai estar lá de fora tropeçando adversário mas você que vai estar lá dentro sozinho tá bom eu acho que a gente vai estar lá dentro de fora de fora nossa vibração aqui vai estar um tá tropeçando ele mentalmente sim grande meu pai acreditar que o carlos também de casa que a gente tava muito esse negócio de energia sim a salva como é que era a sua relação com o caso chegou a ter bastante contato com ele eu passava quase todo fim de semana eu ia para casa do tio carlos e não com ele ou na casa de dali da de ipanema não com ele ele estava sempre lá mas pode ficar com o espelho se viram paquina um carneiros com a carla sim olha em princípio eles sim o que que você lembra dele assim ele falava já assim ah vocês tem que seguir o jiu-jitsu ou não era mais do que o carro que o carro estava na época já de não tranquilo estudando carlos estudava quantas vezes ele mastigava antes de engolir uma barra de proteína dessa ou uma castanha botavam um gasto na boca contava quantas vezes e mastigava a castanha para ter uma digestão melhor antes de falar para trabalhar na gestão é para trabalhar na gestão um suco botar na boca e engolir como é que chama do cara ele estava ali né botava na boca e ficava saboreando um pouco depois é que engolia sim não é chegar e tomar e engolir direto ele ficava contando quantas vezes eu tinha que rodar laranja para descascar quantas vezes ele errava e caia um pedaço ao invés de fazer uma uma girada só cara era bem o estilo dele é isso mesmo várias laranjas assim tudo era contado caixas e caixas de laranja tudo era tava ali contadinho certinho tudo certo cara sim e do tio Helio que você acha que é o maior legado assim que ele deixa mais importante são todos mais assim paciência e persistência combinaçãozinha chata ele não vai muito rígido não não rígido não mas acho que não era rígido a minha mãe era mais rígida sim mas ele não era rígido que a gente tinha eu posso dizer não é medo mas não queria desapontar aí não bastava olhar para a gente a cara se acabou com a boca para lá deixa eu consertar isso peraí só meu amor sim é não quero falar muito não tinha brigavam com a gente nunca botou de castigo castigo não existia eu só conversava com vocês ali você já vou dar uma palmada eu tava lembrando isso com meus filhos com meus filhos quando eu fazia a mãe fazia assim ó vou te dar uma palmada eu batia na própria mão só fazia o estalo eu batia na minha mão a criança saia e falava meu filho finge doeu ai doeu pai ai ele também não para a mesma coisa assim quando ele dava a palmada ele fazia o estalo na mão dele mas não tocava na gente a gente aí para agradar a mãe ai doeu ai doeu ai doeu ai doeu eu fiz alguma coisa eu estou resolvendo aqui ó e o jiu jitsu ele era obrigação ou era natural se você falasse papai não vou treinar não quero eu não preciso treinar não mas vamos sentar senta ali no tatame fica aqui e é muito para a academia eu vou brincar de pisconde sim eu faço como eu fiz eu trago ela daqui e vai vai fazendo ai você isso aqui virou um playground nosso eu passei muito tempo com o Roya e com o Hogan na academia brincando dentro da academia de esconder de fazer aviãozinho e veio o professor lá de fazer avião no papel brincava com os alunos jogava bola no tatame não era todo dia que eu ia lá para aprender as vezes eu fui muito com o Helso para a ilha do governador quando o Helso dava aula lá no iate né no iate clube com o José Moraes cara fui muito para lá com o Helso chegava lá ficava lá o dia inteiro sem fazer nada jantava tinha um restaurante do lado ia lá jantava voltava ficava no tatame passinho para baixo botava o timono tirava o timono sim não era negócio rígido tem que fazer todo dia tem que treinar tem que treinar e acaba afastando a criança no início gosta tá ali mas daqui a pouco ela começa não tem uma vida a mais não tem vida não faço nada só faço treinar sim eu acho que tem que tomar muito cuidado né esse termômetro aí que eu já li assim por exemplo alguns crímenos da minha geração não sei não vai competir é que eu só não tinha vontade de competir quando eu ia competir aquele negócio aquela situação era tão traumatizante que eu falava que o que eu quero mais é bem de liso e aí saiu o jiu-jitsu né as vezes perde não sabe lidar com aquilo então tem esse termômetro aí de como você estimula cada um afasta melhor deixar para brincar bem brinca fica aqui brincando sim tava com aprendendo como é é faz um negócio como funciona academia daqui a pouco apoiar atende o telefone ali a minha vez bom dia sim já atendi muito atendi o telefone aí fica ali a frase que eu gravei em inglês era essa aí eu parava e falava hold on hold on aí chama alguém para falar que eu não sei eu quero informação da aula não sei aí começa a aprender devagarinho de informação está aqui esse papel aqui nesse papelzinho aqui naqueles informações todas elas vai ensinando como é que tem o que eu posso falar aí volta vai devagarinho criança moleque eu aprendi assim cara sim começa assim aí tem aqui em polisão dos academias você pode fazer um um como é que chama não é restaurante é um juice bar um juice bar daqui a pouco tá ali aprendendo a fazer um suquinho ali para o aluno que pediu ela vai lá e já começa a sua filha começa a fazer sim começa assim aí tem que varrer o tatame tem ninguém hoje para varrer o tatame não aí você pega na vassoura ela vem e já pega a vassoura já começa a varrer contigo sim aí teu filho vem e tem que ajudar também então todo mundo inserido ali no negócio estão aprendendo né como funciona o negócio início ao fim não é só chegar não aprender o negócio só ser o professor vou chegar e vou dar aula e vou embora é não tem como quem acha isso tá eu sou profissional de varrer o tatame você não faz ideia é? como eu varrer o tatame cara se você travar aula na garagem você varrer o tatame pessoal eu fico me lembrando assim né quando eu fui dar aula eu fui dar aula a primeira vez com 19 anos no Renzo em Nova York aí a gente pô ia lá varrer o tatame arrumava aí as vezes a gente tá eu tô aqui na garagem escola aí tinha um professor pô o tatame lá tá sujo pega uma vassoura e vai é não que é que chame a vassoura e vai vai resolver o negócio de quem é a cara as vezes falam assim pros meus lá de quem é a cara de quem vai estar no tatame é a sua ou é da limpeza a menina do pessoal da limpeza é a tua carregada sim tem que ter essa dificuldade tem até eu vi uma vez um e outro postando né que tem um dia lá no tatame dele que ele bota todas as criancinhas com um paninho e as crianças vão, limpam o tatame antes do treino deixam tudo organizado e elas vão treinar é importante isso né tem que saber tem que saber humildade também isso eu não faço escutei falar de muita gente varrer não é o que eu faço na academia Grace quando eu dava aula com o Gordon quando eu abri uma primeira academia nos Estados Unidos dava as primeiras aulas de 8 da manhã 8 e meia da manhã começava acabava meio dia e meia isso depois da garagem quando você abriu a sua academia na academia com o Gordon agora eu abri a minha academia trabalhava com ele dava aula de 8 e meia a meio dia e meia acabava a aula de meio dia e meia limpava varria os tatames três tatames varria os tatames todas as aulas não, dois de aula particular e dois tatames grande varria todos eles morra todos eles ajeitavam o banheiro ia pra casa almoçava dava uma descansada voltava às 4 horas da tarde 4 horas até 8 e meia da noite 8 e meia da noite varria tudo de novo limpa 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 de chão limpa de chão pra desinfetar tudo e agora limpava os banheiros toda noite eu limpava os banheiros chuveiro não é só ajeitar limpa no dia seguinte tá tudo novinho sim fiz muito disso não, eu também eu gosto de falar um banheiro profissional tá craque, profissional limpa um tatame banheiro isso é comigo sim vem cá, me conta uma história engraçada ali da família Gris vai, da sua geração da minha geração? da nossa geração não, você tá uma geração não, você tá uma geração não, você tá uma geração não, eu tô duas gerações marcas da nossa geração, hein da nossa não, mas ó, você não envenece você não envenece é, da mesma geração é, daqui a pouco eu vou passar a tua geração mesmo ficava no motores que a gente tava hoje quanta história engraçada aí pra gente contada eu não sei nenhuma não esqueci o problema qualquer história da família o roller por exemplo é o único que ele tira férias que ele vai surfar a gente faz aposta quanto tempo vai demorar pra ele afogar alguém pra Xavier virar ele é o que a gente faz aposta quando ele vai, ele tira dois meses de férias, vai surfar morando dentro de um bar uma vez eu encontrei com ele em bares surfando lá ele é calmo, tranquilo engraçado pra caramba mas quando a Xavier vira também, quando sobe o sangue cara, ele não tem muita coisa nem para ele ele é muito corajoso, eu fico ouvindo as histórias eu acompanhei ele nas complexões de jiu-jitsu eu lembro que ninguém ficava sempre assistindo mas eu ouço as histórias assim o roller era pequenininho mas quando tinha alguma coisa ali, ia para cima ninguém ia estar lá, ninguém ia buscar as coisas já falaram se correr, depois eu vou bater em vocês aí você tinha que estar junto tem que estar junto tá bom, vamos no colégio no colégio vocês eram tranquilos ou tinha sempre eu era você era? e ele me defendeu muito ele e o Rolka sim eu sempre fui mais tranquilo eles vão falar o contrário aí você vai perguntar pra ele eu vou sentar com eles aqui eu sempre vou chamar o Rolka ele vai e ele vai lá o Rolka, o Rolka, a maior contenção da escola a defesa pessoal funciona eu nem é que eu vou chegar com isso eu quero entender eu não vou falar dos outros eu vou contar a história minha então, uma vez saímos à noite devia ter 14 anos é 14 o Rolka é 15 ou vem 16 anos essa é mais ou menos a idade saímos só que dessa vez tinha um como é que chama? curfior de chegar em casa é uma quando chegar em casa quando chegar em casa a gente sempre chegava em casa e falava mãe, chegamos ela não respondia, não falava nada a gente ia pra cama dormia dormia nunca falou nada eu falei, pessoal hoje eu não vou pra casa não a gente falou, tá na hora na festinha lá eu falei, cara, hoje eu não vou não se preocupa não só que eu botei um travesseiro já preparei já um travesseiro já deitado ali já na cama fiz uma cópia da chave escondido da casa fiz uma chave fiz uma pra mim aí saí os caras falaram ó, tá bom falei, quando chegar em casa vocês falaram, mãe, cheguei ela vai achar que eu tô junto ela vai achar que eu tô junto eu chego depois vagarinho sapatinho e cheguei eles chegaram 11 horas, meia-noite 14 anos, cheguei 2 horas da manhã abri a porta e dei pra cá em silêncio, cara bom, cuidado abri a porta a mãe tava com uma vassoura deu uma vassourada em mim eu levantei deu um passo a frente bloqueei a vassourada falei, que isso? mas sou eu cara eu não sei quem é já tôm preparada aqui não tava me esperando sabia, cara eu fui me esperando já tava me esperando seu desgraçado tava passando na cabeça sentiu pra mim outra cara, funcionou passo a frente bloqueei, cara que isso, mãe já abracei ela já entrei em cliches ela me larga falei, cara que isso, calma essa época de adolescente aí, festa você sempre foi bem centrado assim, né você não bebe nunca bebeu nunca se envolveu com droga o que você entende que tenha sido esse seu experiencial assim, pra conseguir se blindar pra ir pra um lado e não acho que o exemplo da família escutando o tio Carlos papai eles nunca beberam nunca beberam o exemplo deles uma vez que eu conversei com eles nunca vou contar nada pra mim que eu vou ficar sem controle total das minhas ações sempre falavam isso sempre sempre repetia isso o tempo todo nunca tinha vontade nunca me atraiu pra beber pra fumar pra fazer droga pra fazer essas coisas e cresci com muito via todo mundo fazendo tava envolvido é, porque acaba que todo mundo acaba tendo amigos e acesso ali se você não tiver a cabeça é muito forte pra saber falar não saber e acredito que os pessoal da rua me protegiam um pouco sim falavam para, para nem oferece você não é se a gente vai aqui a gente vai fazer um negocinho aqui volta aqui já sim as vezes fazia falar pô, você aqui não vai ser não os caras me protegiam me deixavam talvez com medo da família com a bicho ir atrás deles um dia os caras quase que me protegiam um pouco também como que você convence uma pessoa que quer aprender jiu-jitsu o jiu-jitsu que a pessoa as vezes escuta e que aprende que é eu não quero aprender a lutar eu não quero que meu filho meu filho meu filho aprendam a lutar eles já botaram de uma maneira como é violência não eu vou ensinar a pessoa a se defender é melhor você ter confiança de saber se defender do que não ter amanhã se alguma coisa acontecer a sua postura quando você sabe se defender já mudou você já responde de uma maneira confiante eu espero que você aprenda pra você nunca ter que usar não quero que você aprenda pra usar quero que você aprenda pra não ter que usar mas se você souber você vai ter essa confiança de falar com a pessoa se souber se defender se não souber o mal sente ele vai ver a sua fragilidade ele cresce ele sente esse medo você está frágil você sente que você está está fraco no momento não é só pra homem também pra todo mundo pra todo mundo não é porque é que você não aprenda pra você usar pior que você aprenda pra não usar sim é isso é autoconfiança vem cá tem presente aí pro Royce é isso? eu ganhei presente também ou só o Royce? só pra saber produção só o Royce só o Royce ganhou presente aí ó aí Royce pra você presentinho é tudo que tem aqui ó perfeito e eu viajo faço o tempo todo na estrada isso aqui vai demora um mês isso aqui vai rapidinho eu vou embora com isso aqui todas as viagens eu prefiro tomar um proteínse do que comer principalmente comida que o pessoal chama aqui no Brasil é mais fácil mas viajando nos Estados Unidos é difícil achar um negócio saudável fruta fruta são café da manhã e jantar geralmente é fruta o almoço é o almoço a gente come a comida quer dizer às vezes viajando eu prefiro não que eu tomar o café da manhã porque eu não quero comer comida de novo eu acho tão pesado pra digerir comida no café da manhã no almoço aí tem que sair pra jantar com os caras depois do seminário eu prefiro parar de comer sim eu prefiro tomar um suco tomar um shake com uma proteína barra de proteína eu vivo de barra de proteínas sim então eu vou botar mais a cena aqui no seu pacote aí tá muito obrigada muito bem muito obrigada eu sou muito fã eu lembro que antes de eu conhecer o Royce o Royce morava nos Estados Unidos eu vinha aqui no Brasil e eu via junto eu via tudo eu falava será que um dia eu não consegui ter aula com o Royce aí depois a gente se conectou e foi uma grata surpresa porque você é um cara super humilde né diante de toda toda a sua né toda a sua história você não tem nenhuma arrogância você é humilde de repente eu tô aqui na academia e a Royce aparece e dá uma aula sabe é muito legal eu fico muito grata eu fico muito grata e é isso eu continuo aí dando bons exemplos pra gente que a gente adora esses exemplos e muito obrigada por fazer o Jiu Jitsu se tornar o que é o Royce graças a você eu fiz eu fiz eu mostrei o Jiu Jitsu não foi essa beleza foi o Jiu Jitsu que eu mostrei é como você tá fazendo para as mulheres sim tá não só para a mulher mas para a criança para o homem também tá mostrando a técnica voltando um pouco que muitas pessoas esqueceram a minha busca é essa porque eu fui criada no Jiu Jitsu competição competindo e eu tinha pouco acesso a parte do estudo pessoal eu tinha mais em casa com o meu avô ele fazia um pouquinho comigo depois que eu parei de competir eu fui nessa busca eu falei preciso aprender eu quero entender resgatando o Jiu Jitsu que eles criavam como que o tio Hélio dava aula sabe como que era a academia Grace como que era a primeira geração ali né naquele movimento todo então essa é essa é a minha missão você tá ensinando agora pra muita gente fazer ensinando eu vou nesse teu curso de faixa preta e eu quero aula online com você pra quando eu tiver adulto eu poder entrar no curso eu vou convencer o Royce a ter aula online vai convencer não pra todo mundo se você também vier a ter uma aula online com o Royce bota aqui nos comentários se inscreve no canal obrigada pessoal valeu até a próxima Trosfio valeu 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 valeu